Café com Solar Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje o nosso quadro Café com Solar Olha o nosso cafezinho Vamos tomar um cafezinho conversando sobre geradores, beleza? Estou concluindo aqui o suporte do meu gerador, tá? Então eu vou acabar de montar e vou falar com vocês um pouquinho sobre gerador, beleza? Vou fazer um pré-teste, um testinho ali, um testezinho só pra gente ver ali se liga a luzinha com facilidade Lembrando uma coisa, a luz quando a gente testa a luz de moto acendeu a luz, não quer dizer que é um baita do gerador, porque acendeu a luz, tá? A luz é só um pré-teste, pra ver se ele vai ficar leve Como ela é resistência ela pesa no gerador Então a gente coloca isso pra saber se eleve o gerador, tá? Não é porque acendeu a luz que o bicho vai pegar. Eu tenho um geradorzinho que eu coloquei na bicicleta Pra quem viu o último vídeo que eu fiz da bicicleta Aquele geradorzinho é um motorzinho de impressora e eu coloquei aqui ligado positivo e negativo na lâmpada e acendeu a luz de moto, tá? É lógico, eu tive que pedalar ele força bastante pesa bastante, mas acendeu então é um pequeno, né? Um motorzinho A questão é a seguinte pra gente saber a potência de um gerador desse feito e produzido e a leveza usando a luz, tá? Usa a luz pra ver a leveza dele Então nós vamos conversar aqui sobre o gerador enquanto eu vou virar a câmera pra gente montar Lembrando que esse gerador é o da Samsung não é ainda aquele dos ímãs bem grande porém ele já é do estator grande também, né? Ele é um estator bom e fica forte Eu já vendi um desse uma vez pra acho que foi pra Minas Gerais que foi e era da Samsung muito forte só que aqui ele tinha o suporte tinha o eixo original da máquina esse aqui eu comprei só o estator e o rotor no mercado livre por estar meio difícil de achar pra cá e mandei fazer um eixo no torneiro então ficou um pouco mais apresentável como gerador pelo fato de ter feito no torneiro igual eu faço nos meus geradores que não é de hoje que eu faço estator com o eixo confeccionado no torneiro, né? Você que acompanha meu canal sabe que já tem uns dois anos quase é uns dois anos praticamente que eu já apresentei o meu eixo feito no torneiro os dois motores que eu tinha aqui eu mandei fazer o eixo eu desenhei o eixo mandei fazer e ficou excelente excelente quando eu digo excelente porque fica muito preciso fica bom fica bom mesmo e como a gente faz pra geradores então ele se torna realmente um gerador até a cor e a cara do bichinho quando você vê você fala nossa isso é um gerador forte então nós vamos acabar de concluir aqui beleza? pessoal vocês conhecem esse aqui é o gerador eu fiz esses dias atrás o estator tinha rebobinado agora confeccionei o eixo mostrei pra vocês em um vídeo de um curto já fiz as ligações eu fiz um teste mostrando como que funciona fio AWG18 beleza? tem uma configuração específica é dois motorinho porém tem um jeito de fazer a ligação aqui pra que ele fique bem forte beleza? vocês conhecem o eixo aqui tem um eixo com a porca isso aqui é sujeira pessoal não é marca de batido não já tem as duas porcas aí de pôr a hélice eu posso parafusar a hélice numa porca e enrosquear ela ou colocar uma polia e prensar ela beleza? e aqui testando a minha nova ferramenta comprei essa ferramenta pra mexer aqui pessoal porque a outra maquita minha pequena ela é de 12 volts e ela é forte a maquita é profissional é excelente tudo já tem uns 5 anos que eu uso ela é muito boa porém é de 12 volts de 1,5 amperes essa é de Walter essa aqui ela já é motor branchless tá? olha o motorzinho da bichinha motor branchless ela já é de 2 amperes e é 20 volts ou seja pra gente trabalhar e fazer o serviço da gente que fica muito mais fácil porque ela é forte a bicha é potente mas ela pra... pra que que eu tô mostrando ela aqui? não é pra mostrar minha ferramenta não pessoal embora eu não tô ganhando nada de DeWalt né? é só o valor pra pagar mesmo que eu tô pagando e aí é o seguinte pessoal é... pra fazer esse suporte que eu fiz aqui ó... esse é o meu novo suporte tá? porque o meu novo suporte? como eu fiz o eixo assim os outros eu tirava quatro parafusos aqui do meio e fazia um suporte pra travar igual eu já mostrei pra vocês alguns tá? ó... esse aqui é um por exemplo ó... esse aqui eu confeccionei né? esse motor bobina de máquina de lavar tudo parafusado tem como fazer regulagem tudo e aqui eu tinha pedido por torneiro deixar os quatro parafusos no meio tá vendo? pra fazer o suporte e travar ele aí o que que eu preferi fazer? eu preferi fazer o seguinte eu preferi desenhar cortei aqui no nos ângulos tá? é uma chapa só eu cortei nos ângulos fiz um um molde que eu tenho aqui meu molde olha que molde lindo olha que coisinha fofa gente olha isso aqui pelo amor fiz esse molde aqui no estator no estator não nesse eixo sem estar colocado aqui né? lógico fiz as marcação da onde eu tinha que fazer o furo cortei todo com a mesma medida e aí sim fui colocando o ângulo e tirei o ângulo do bichinho isso aqui não interessa esse buraco aqui eu só abri ele pra poder passar com folga aqui pra poder ter como trabalhar aqui com o papelão o papelão era grande olha o que interessa era isso aqui aí eu fiz o molde peguei o lugar dos furos bom esse molde aqui já foi embora agora aqui é o seguinte fiz o pezinho soldei esse daqui é uma canaleta a gente fala canaleta aqui dizem que é 3 milímetros tá? 3 milímetros beleza? de espessura e ela é igualzinho se quiser fazer com canaleta maior fica bom fica melhor ainda só que é mais caro também assim já fica muito forte e fica mais acessível tem que comprar novo e é isso aí pessoal os furos que eu queria mostrar pra vocês olha como que eu fiz pra furar lembra que o tema do vídeo é falando de geradores tá pessoal? tô explicando como que eu fiz aqui ó eu usei primeiro uma broquinha dessa 3 milímetros tá? pra fazer o primeiro furinho depois uma 6 milímetros que é o tamanho realmente do parafuso ali que dá pra passar o parafuso porém não dá pra ter aquela precisão 100% quando a gente tá furando né? eu não tenho um calço pra segurar isso aqui não tenho uma furadeira de bancada pra abaixar no meio e travar certinho então como fica um pouquinho fora um parafuso do outro o que eu usei pra que fique bom eu comprei esse joguinho aqui no aliexpress que é aquele joguinho dessas broquinhas essas broquinhas aqui ó tá? aí com essa mais fina aqui de cima com essa aqui já tava com o furo lá eu fui colocando ela e furando 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 até ela encaixar nesse aqui ó furei na penúltima o furo ficou com broca olha aqui 10 milímetros ó furo de 10 milímetros beleza isso aqui é excelente essas brocas viu tem até essa mais grossa aqui se precisasse é você não precisa forçar ela aqui faz um pré-furo depois você vem furando com ela e fura muito bem viu gostei de ver a furadeira é forte então ela não trava e isso aqui furou perfeitamente todos sendo assim eu tenho um pouquinho de folga de cada lado o parafuso vai ficar no meio essa aqui eu furei uma mais olha que beleza eu me empolguei com a força da furadeira e fui com tudo foi embora isso aqui está no número 11 11 não furo 12 deixa eu ver aqui é broca 11 aqui ficou furo 11 mas isso aqui não afeta em nada até porque tem arruela que vai aqui todas é com broca 10 beleza isso aqui que eu me empolguei um pouquinho e é isso aí pessoal então foi assim que eu furei e aí agora eu vou montar para vocês verem ó aí com essa folguinha que tem aqui eu consigo ajustar pouca coisa de folga eu tenho folga para todos os lados eu consigo soltar ela aqui e fazer o ajuste e fazer o ajuste olha sério ah ficou bom demais olha pessoal só mostrar aqui olha eu não apertei esses quatro nem esses dois e dois aqui porque eu vou ter que tirar tudo eu só apertei os dois do meio lembrando que aqui eu só tenho meia volta da chave por causa do ângulo então é muito demorado para colocar tudo só para ver e eu vou desmontar depois para pintar então está desse jeito aí ó já travei aqui aqui todos vai ficar travado então o eixo e o estator vai ficar fixo beleza isso aqui está com os furos aqui que você vai parafusar em uma bancada e os dois furos na frente tá vai colocar um parafuso eu particularmente acho que esse aqui é o melhor suporte que eu já fiz viu gostei muito desse suporte essa canaleta ela é muito forte muito resistente mas desse jeito aqui ficou perfeito principalmente para poder enviar pelo correio que além de bom e seguro uma caixa pequena serve embora eu tenha essa ponta aqui grande aqui eu não posso cortar aqui tem as porcas que eu comprei então no caso eu poderia cortar aqui certo arrancar fora por que eu não corto porque eu não sei o tamanho da polia que eu vou achar se eu pegar comprar uma polia de ferro aí é perfeito se eu comprar uma polia de ferro por que você vai num torneiro você manda ele abaixar aqui um pouquinho ele vai dar um passe aqui deixando isso aqui redondo tirando essas pontas não tudo só essa pontinha aqui aí lá na polia ele vai dar o mesmo passe aí ele vai enfiar isso aqui lá e vai soldar na polia de ferro aí é só você enrosquear aqui e usar sempre o motor puxando pra lá que ela nunca desenrosqueia não desbalanceia e fica certinho olha isso pessoal vamos colocar aqui uma luz aqui lembrando que aqui ele tá solto na mesa é uma mesa de vidro tá pessoal então esse barulho aqui é porque eu tenho ferramenta tem parafuso tem um monte de coisa aqui vou ainda deixa eu colocar ó deixa eu colocar ela parada aqui só com essa rodadinha na mão já foi para 12 volts lá e os dois polos da luz aqui tá aqui é os dois polos tá vendo aí vamos ver se dá para focar olha lá o polo de cima olha lá o polo de cima e o polo de baixo agora vamos ligar em delta é só desfazer aqui a ligação em estrela e ligar por cor aqui só ligar por cor que eu já deixo ele certinho do jeito que está em delta já deixo ele configurado para o cliente usar diretamente sem dor de cabeça sem risco sem medo e em delta ele fica mais leve do gerador viu vocês observaram aqui sem a mão aqui só com uma mão rodando o gerador nem balança em delta ele fica muito leve em estrela ele pesa um pouquinho mais porém ele é muito leve do mesmo jeito quando eu digo que pesa um pouco mais assim que dá uma diferença o gerador em estrela ele pesa um pouquinho um exemplo nível 10 em delta ele pesa nível 7 um exemplo então assim dá uma diferença só que em delta abaixa um pouco mais a tensão e sobe um pouco mais a corrente mas como o gerador é forte olha aqui vou rodar aqui para acender as luzes beleza vamos fazer o que agora vamos tirar isso aqui vamos tirar essa luz aqui só para a gente ver a tensão aqui como que fica agora está só só aqui só o ó deu ali 14 rodando com a mão sem tirar não é rodando extremo não só que esses 14 é porque está em delta tá em olha lá 17 agora em estrela aí sobe mais a tensão tá em estrela sobe mais a tensão vou soltar aqui os fechamentos ó vou fechar aqui ligado em estrela de novo vocês vão ver com a mesma rodadinha ó vou colocar o parafuso ali de novo vou apertar com a mão ó com a mesma rodadinha ó já está em 15 devagarzinho dando um embalo um pouquinho mais beleza isso é com a mão né trocar o motor para girar e outra coisa beleza é só vocês gostou deixe um joinha tá se inscreva no canal se não é inscrito para acompanhar os vídeos para acompanhar mais testes deste gerador eu vou colocar ele na minha bancada ali de teste onde eu tenho os os aparatos para poder carregar controlador de carga em ppt motor para poder rodar ele simulador de rpm para poder saber qual rpm que ele vai estar rodando e quanto que ele está fornecendo depois que eu testar tudo ele aí sim eu desmonto tiro o meio dele aqui também pinto ele inteirinho depois que ele estiver pintadinho eu parafuso tudo no lugar de novo e aí sim está pronto para venda beleza forte abraço Deus abençoe Deus abençoe